A feira de produtos e serviços para o setor supermercadista segue movimentando a Expovine muito, viu? Os expositores seguem otimistas com as perspectivas de negócios, porque os empresários que visitam os estandes não escondem toda essa animação. Estandes bonitos e bem organizados, bebidas e degustação, tudo para atrair os clientes. Organizada pela Associação Catarinense de Supermercados, a ExpoSuper é considerada a maior feira do estado do setor. Até o dia 21 de junho, 250 expositores ocupam os 11 mil metros quadrados, com expectativa de fechar boas parcerias. Essa fabricante de biscoitos, massas e refrescos do oeste do estado não revela os números, mas confessa que está retornando por causa dos bons resultados obtidos nas edições anteriores. Sempre a gente vem muito preparado para a feira, com várias novidades, com vários lançamentos, para oferecer aos nossos clientes e que eles possam levar até o nosso consumidor, né? Então a gente tem uma linha de biscoitos amanteigados, que é uma novidade, a linha de gelatina, também que é lançamento, assim como uma nova linha de snacks, que é a linha de assadinhos. Cerca de 35 mil pessoas devem passar pela feira, que pretende movimentar em três dias cerca de 450 milhões de reais em negócios. Essa fabricante de produtos de limpeza também faz questão de estar na ExpoSuper. Por aqui a meta é crescer entre 12% e 15%. O evento faz parte da estratégia de reposicionamento da marca e aproximação com o consumidor final. A relação emocional do consumidor com a marca é fundamental. A marca já tem uma força grande na mente, na memória desse cliente. O que nós estamos fazendo é trabalhar isso mais ainda e de cada vez de uma forma melhor.